Olá pessoal, bom dia, tudo bem? A gente tá vendo aí cada dia a guerra pelo disputa de poder, a guerra de propaganda, a guerra da desinformação, a guerra ali pela ocupação de espaço se avolumando, mudando de forma, se adaptando, se reconstruindo, muitas informações novas, várias frentes aí de investigações, um monte de coisa acontecendo. E pessoal, no meio dessa encrenca toda, no meio dessa confusão toda, a gente resolve uma parte talvez monumental das nossas dúvidas, meramente quando a gente estuda, por exemplo, as atribuições do diretor-geral da BIM comparadas com as atribuições do diretor-geral da Polícia Federal. Por que eu tô falando isso? Porque no dia de ontem, o presidente Bolsonaro, a princípio, pareceu aceitar de bom grado e acatar a decisão lá do Supremo de suspender a nomeação do Ramagem, saindo da diretoria-geral da BIM e indo pra diretoria-geral da Polícia Federal. E aí depois, o presidente Bolsonaro, ele suspendeu os efeitos da nomeação do Ramagem pra BIM e também suspendeu os efeitos da exoneração do Ramagem, suspendeu a exoneração da BIM e suspendeu a nomeação pra Polícia Federal. Só que aí depois, o presidente começou a falar que ele ia insistir nessa nomeação, ele ia continuar tentando fazer isso. Isso a gente não sabe exatamente como, né? Uma vez que o ato da exoneração da BIM e nomeação pra Polícia Federal, esses dois atos foram suspensos, foram revogados. Então, a gente não sabe ainda como vai ser isso. Então, a ideia de colocar, tirar o Ramagem da BIM e colocar na Polícia Federal, ela se reacendeu. Então, eu digo pra vocês aqui, a gente tira uma boa parte dessas dúvidas quando a gente entende a diferença das atribuições, tá? No próprio site da BIM, fica claro que a instituição tem ali as suas delimitações, né? Lembrando que o Ramagem assumiu a diretoria geral da BIM no dia 16 de julho de 2019, tá? No site da BIM, a gente tem uma parte ali de perguntas mais comuns, né? E aí tem uma... a primeira pergunta ali que eu destaco é o que é a BIM, tá? A gente vai ver o que é a BIM pra depois ver o que é a Polícia Federal entender a importância, né? Ou a mudança de atuação saindo de uma coisa pra outra. O que é a BIM? A Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, é um órgão de inteligência do Estado do Brasil, tá? Ele é responsável por conduzir, produzir, perdão, conhecimentos que são repassados à Presidência da República para subsidiar a tomada de decisões do presidente, tá? A BIM também é o órgão central do CISBIM. CISBIM é um sistema brasileiro de inteligência, que eu tenho falado muito aqui no canal, talvez poucos canais tenham abordado esse aspecto, né? O CISBIM, ele tem como objetivo planejar, executar, coordenar, supervisionar e controlar a atividade de inteligência no país, tá? E além do CISBIM, também tem o CONCISBIM, que é o Conselho Consultivo do Sistema Brasileiro de Inteligência. E aí, no site você encontra também a pergunta qual é a finalidade da BIM? A finalidade da BIM é simples, assessorar o presidente da República nas questões de interesse do Estado e da sociedade. Então, você vê que é um órgão para alimentar o presidente de informações para que ele possa tomar as suas decisões ali com mais eficiência, tá? E aí, pessoal, quais são as atribuições da BIM? A BIM trabalha em um universo específico, tá? Com a competência de planejar e executar ações, inclusive sigilosas, relativas à obtenção e análise de dados para a produção de conhecimentos destinados a assessorar o presidente da República, tá? Vocês vejam como é que é importante a ideia de assessoria do presidente da República. Segundo lugar, planejar e executar a proteção de conhecimentos sensíveis relativos aos interesses e à segurança do Estado e da sociedade. Além disso, avaliar ameaças internas e externas à ordem constitucional. Também promover o desenvolvimento de recursos humanos e da doutrina de inteligência e realizar estudos e pesquisas para o exercício e o aprimoramento da atividade de inteligência. E aí, no final das contas, o que a BIM faz na prática? Ela produz relatórios com conhecimentos estratégicos sobre ameaças e potencialidades para o país, tanto internas quanto externas, tá? E aí, o pessoal pergunta assim, mas o que justifica hoje a existência de uma agência de inteligência no Brasil, tá? E aí, o próprio site da BIM responde que a necessidade de os governos conhecerem obstáculos de natureza velada ou de simulada interpostos por outros centros de decisão à consecução dos seus objetivos, tá? Bem interessante essa definição, né? Conhecer os obstáculos de natureza velada ou simulada. Presta atenção nisso. Além disso, para a adoção de contramedidas que neutralizem esses efeitos, o governo necessita dispor de mecanismos capazes de identificar as vulnerabilidades e as potencialidades internas. Em ambos os casos, uma agência de inteligência atua de forma a complementar as demais estruturas do governo como mais um instrumento para a preservação da soberania do país, tá? Então, pessoal, você pergunta assim, a agência atua em colaboração com outros órgãos? Sim, a BIM, como órgão central do SISBIM, Sistema Brasileiro de Inteligência, atua em colaboração com os órgãos que o compõem, que são entidades federais, por meio de convênios, também entidades estaduais, municipais e privadas, que produzem ali conhecimentos relacionados com a missão da agência. E aí, a BIM coordena a produção de conhecimento e reúne informações desses 38 órgãos que atualmente integram o Sistema Brasileiro de Inteligência, especificamente para atender às necessidades da presidência, tá? Agora, a grande pergunta que está lá no site da BIM, das perguntas frequentes. A BIM pode prender pessoas? Aí, a resposta é não. A BIM não tem atribuições de polícia. Deter, prender, custodiar ou interrogar são atos incompatíveis com atividade de inteligência. A agência atua em colaboração com outros órgãos para poder fazer isso, tá? Então, pessoal, aqui você vê que a BIM é, em geral, um órgão que oferece informações para o presidente e tem até atuações em investigações sigilosas, mas não tem poder de prender, não tem poder de polícia. Já quando a gente olha o Regimento Interno da Polícia Federal, que é a Portaria 1252, do dia 29 de dezembro de 2017, a Portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública, no capítulo 5, você vai ver as atribuições do diretor-geral da Polícia Federal. Entre elas estão, por exemplo, promover a execução das atividades, ações e operações no âmbito da Polícia Federal a fim de estabelecer os objetivos, políticas e metas prioritárias e as suas diretrizes. Promover a execução também das diretrizes de segurança pública estabelecidas pelo Ministério da Justiça e da Segurança. Prestar informações ao Ministro da Justiça e da Segurança Pública para o aprimoramento da implementação da Polícia Nacional de Segurança Pública, além de indicar nomes para cargos de comissão, dar posse aos titulares dos cargos dos diretores e superintendentes regionais, indicar ao Ministro da Justiça e da Segurança Pública os policiais federais para as funções de adido policial federal, adido policial federal adjunto e oficial de ligação também. Determinar a instauração de procedimentos administrativos, decidir sobre esses procedimentos e decidir sobre os processos administrativos e promover a representação da Polícia Federal junto ao Congresso Nacional e ao Poder Legislativo dos Estados, Distrito Federal e Municípios nos assuntos que são do seu interesse. Então você imagina um diretor que passou quase um ano trabalhando, recolhendo essas informações importantes e entregando para o presidente, mas sem poder executar atuações de polícia, fazer prisões, coordenar operações específicas e tal. Agora você imagina esse cara ficando um ano lá e agora passando a diretoria geral da Polícia Federal tendo esse poder de polícia. Agora ele pode usar esses conhecimentos que ele adquiriu durante esse ano para poder tocar as operações que na opinião do presidente ficaram pendentes para serem executadas. E talvez seja exatamente por isso, por esse somatório de experiências, a primeira experiência na ABIN e agora essa experiência na Polícia Federal, que essa nomeação possa estar gerando tanto obstáculo assim. Então a oposição está extremamente preocupada com isso e a gente tem uma ideia do porquê que seja agora, vendo o poder que o Ramagem teria agora para poder executar na prática as ações com base naquelas informações que ele colheu. Além disso, nós vimos, por exemplo, a ministra do Supremo no dia de ontem, Rosa Weber, ela anulando alguns atos da CPI, das notícias falsas, contra o assessor lá do deputado Eduardo Bolsonaro. Além disso, o próprio Augusto Aras apresentou ao Supremo Tribunal Federal um parecer ali, manifestando o seu posicionamento também nesse sentido de que essas investigações ali nas contas teriam que ter um objeto específico, uma delimitação específica ali de algum delito perpetrado. Então, pessoal, quando a gente entende essa diferença de atribuições da ABIN e da Polícia Federal e a gente vê essas medidas aí que o Supremo e a Procuradoria Geral da República estão tomando, quando a gente entende porquê que os setores tradicionais aí da política, da mídia em geral, estão batendo tanto nessa nomeação aí, tá? Então, fiquem atentos porque, como eu tenho falado para vocês, a gente está vendo a pontinha de um iceberg, de uma disputa de poder monumental que eu digo para vocês sem medo de estar desvendo do foco, digo para vocês que ela não é apenas nacional, tá? O cenário internacional vê o Brasil como um ativo muito importante nesse novo cenário geopolítico que está se arrumando após essa crise global que a gente está vivendo. Então, o Brasil é uma peça fundamental e há vários interesses internacionais poderosíssimos disputando quem vai ser o grande parceiro ou o grande influenciador do Brasil e ao redor de qual grupo específico o Brasil vai ficar orbitando. Então, tem muitos interesses internacionais também, fora os interesses aí mais domésticos aqui que a gente tem ao nosso redor, tá certo, pessoal? A gente volta ao meio-dia aí com o boletim do meio-dia, se Deus assim permitir, e com a nossa live da tarde às 15h30. Se você quiser, fica o convite para você se tornar membro do canal Daniel Lopes. O primeiro link é aqui embaixo na descrição do vídeo. Você vai ter acesso ao boletim direto do Bunker, onde a gente tem falado sobre o histórico de várias operações de inteligência, operações de espionagem e vários estudos muito legais aí de historiografia militar, de operação psicológica, de várias coisas legais que ajudam a gente a ter uma leitura mais aprofundada e eficiente sobre essa guerra toda de propaganda que a gente está vendo hoje, tá bom? Ontem, por exemplo, a gente falou sobre a Operação Mockingbird, que foi uma operação que a CIA exerceu uma influência em cima de alguns setores ali da comunicação, e falei também sobre como o Serviço Secreto Russo fazia essa influência no cenário midiático também. No outro dia a gente falou sobre o trabalho do falecido diretor do FBI em Los Angeles, Ted Gunderson, que se envolveu ali em grandes investigações americanas, que não se distanciam muito daquilo que a gente está vendo no Brasil. Então, está um negócio bem legal, está lá no Direto do Bunker, você se torna membro clicando no link aqui embaixo, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, examine todas as coisas que a gente tem que é bom. Valeu!